A CIDADE NO BRASIL Outro mar, quero achar Procurando outra esperança aqui Não seja mais a moça desse verde mar Da cor que o sol mais linda pode bronzear Moça desse o vento bom Te prende ao castelinho que eu vou pro Leflon Vou sem mais voltar Morra o rei em braço Pra sofrer, faixa aberta Nesta praia que te fez mais linda E tão triste o meu viver Moça que tão distraída Chegou sem mar, sem sol e foi a minha vida Moça do biquíni azul Por que trocaste a norte pela zona sul Por que tanto rios De quem só te fez Outro mar, quero achar Procurando outra esperança aqui Não seja mais a moça desse verde mar Da cor que o sol mais linda pode bronzear Moça desse o vento bom Te prende ao castelinho que eu vou pro Leflon Vou sem mais voltar Moça ou relembrar Pra sofrer, faixa aberta Nesta praia que te fez mais linda E tão triste o meu viver O meu viver Eu encontrei essa música no carro É bacana Obrigado O senhor não vai registrar, não? Não Acho que não